Tarde da noite Nem o destino, nem rumo Não sei de onde vim Nem sei para onde vou Onde estou Sei que estou apaixonado Sei que sou desgraçado Por amar tanto assim Ai de mim Já não sinto os encantos Que o mundo Oferece a qualquer És meu mundo, mulher Transforme-me em vulgar vagabundo Que no fundo sabe o que quer Dar-te amor e um carinho profundo Tu és todo o meu mundo, mulher Volta, eu perdoo o teu erro Esqueçamos o que passou E acompanhemos o inteiro De um passado que o vento levou De um passado que o vento levou A vida no fundo De um passado que o vento levou De um passado que o vento levou De um passado que o vento levou A vida no fundo De uma bendita Que o vento levou O mundo oferece a qualquer És meu mundo, mulher Transformei-me em vulgar vagabundo Que no fundo sabe o que quer Dar-te amor e um carinho profundo Tu és todo o meu mundo, mulher Volta, eu perdoo o teu erro Esqueçamos o que passou E acompanhamos o entendo De um passado que o vento levou O vento levou O vento levou O vento levou